Acorda, carro. Acorda aí. Eu sonhei com biscoito goiabitos, o biscoito mais gostoso de todos os tempos. Esse biscoito não existe. O que ela tá falando, Huberto? Vai com calma aí, Tatiana. Ele passou muitos anos adormecido. Eu sei. Eu tava lá com ele. Tua vez. Não interesse nenhum nesse tipo de investimento. Voar! A voz é supervalorizada. Não essas coisas tudo aí, não. Eu odeio música. Olha aí, o esnelinho. Ele não tem o bar, mas tá na promoção. Ela tá querendo dizer que você tem que esquecer o passado da Ilha da Diversão sem sentido. É Ilha da Diversão sem motivo. Não se preocupe, porque eu e a Tatiana a gente decidiu que somos responsáveis por você. É, me deixa fora disso. O amigo de infância é seu. Leva ele pra passear, matricula no inglês, na natação, leva no dentista, faz se quiser, se vira. Eu só quero saber quando que você vai me pagar por ter guardado este moleque dormindo na minha loja esse tempo todo. Eu quero a minha grana. Serve biscoito goiabitos? Você não pode viver do passado, Carlo. A gente tem que seguir em frente. Ué, mas a gente tá parado. Ah, não! Não!